Música Dia 30 de agosto vai ter uma reunião do Conselho da APA da Mantiqueira junto a moradores do Gomeral que fica na zona rural de Guaratinguetá No encontro eles vão falar sobre os trabalhos do Conapã A região faz parte da Serra da Mantiqueira que recentemente foi até discutida a criação de um parque o que mexeria bastante com a vida dos 100 moradores desta área Muitos são produtores e vivem das atividades do campo e do turismo O projeto foi arquivado, só que esses produtores continuam recebendo instruções sobre como melhorar a infraestrutura e o atendimento a quem visita esta área Por falar em dúvida de produtores, você, produtor rural aqui da região já é cadastrado no CAR, o Cadastro de Ambiente Rural do Governo do Estado? Agora confira um vídeo institucional sobre este assunto Você sabe o que é o CAR? CAR é o Cadastro Ambiental Rural, criado pelo novo Código Florestal para auxiliar o proprietário ou possuidor rural nas questões ligadas ao meio ambiente Toda propriedade e posse rural deverá ser inscrita no CAR em até um ano a partir da instituição do sistema de cadastro Seu objetivo é apoiar os proprietários a conciliar atividades agrícolas com a conservação do meio ambiente Basta acessar o site do Sistema Ambiental Paulista, clicar no link do CAR, preencher o formulário e desenhar sua propriedade sobre a imagem Com o CAR é possível regularizar o uso de parte das áreas de preservação permanente O cadastro será obrigatório para a obtenção de licenças, autorizações ambientais e crédito agrícola Acesse o site e saiba mais sobre o CAR CAR, a sua propriedade em dia com o meio ambiente Outra dica para você produtor rural é o curso da Agrovap aqui do Vale do Paraíba Nos próximos dias 4 e 5 de setembro será oferecido um curso de manejo de ordenha e qualidade de leite Ainda há vagas Informações por dois telefones 12 9179 9008 ou 12 9612 0018 Em Caçapava, três homens foram presos com duas espingardas de caça no bairro Pedregulho O caso foi registrado nesta semana uma denúncia anônima que levou os policiais ambientais até a casa E os suspeitos estavam lá com várias munições Os homens foram encaminhados à delegacia da cidade, pagaram fiança e foram liberados 14 pássaros de diversas espécies foram apreendidos esta semana em São José dos Campos O Instituto Eco Solidária que recebeu a denúncia de que um homem mantinha os pássaros em cativeiro A polícia ambiental foi até lá e aí conferiu essa denúncia Uma residência no bairro Jardim Paulista Os pássaros estavam presos em gaiolas e nenhum tinha registro O responsável foi encaminhado à delegacia da cidade Prestou o depoimento, mas vai responder em liberdade por crime ambiental E hoje vamos exibir a última parte do especial sobre o Rio Paraíba do Sul Esse programa, esse tema, foi do Vale Ecologia A gente falou nesta edição sobre os desafios desse rio que corta os estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais Hoje vamos falar sobre o que esperam para os próximos anos moradores, pescadores e especialistas Após anos longe dessas águas, o principal símbolo do Rio Paraíba voltou a povoar a bacia hidrográfica A piabanha foi solta no córrego do Vidoca em São José dos Campos Daqui percorreu quilômetros até o Paraíba A comemoração foi simbólica ao dia do meio ambiente Mas mostra que o rio voltou a ser habitado Para o coordenador da colônia de pescadores do Vale Que representa mais de 750 pessoas Ainda falta muito para recuperar a vida do rio Havia muitos peixes, inclusive dourados Que foi o Geraldo Alves que trouxe para fazer a criação no Rio Paraíba E tinha dourados Naquela época, esse dourado, piaba, piabanha Era bonito Eu nessa época ouvi o pessoal Peguei isso, peguei aquilo Era bonito Mas uns tempos para cá, depois a poluição começou a aumentar Mas isso aí não tem como Aumentou a população E junto com a população vem o desmatamento A poluição, que isso aí está difícil para a gente acabar com isso Olha, a vida dessa pessoa que vive da pesca não é fácil Porque a quantidade de peixe que tem Tem muitos peixes que não existem mais Que nós temos a piabanha O saguíru, que era um peixe que era popular aqui na nossa zona O saguíru O saguíru não existe mais Porque é peixe de margem Então eles encostam devido à poluição Morreram tudo, não existe Quem também vive do Rio é esta empresária Ela administra a balsa que leva Romeiros por esse trecho do Paraíba em Aparecida Ao turismo religioso em torno do Rio Ela só tem a agradecer Eu nunca imaginava que ele fosse ser Que eu fosse tirar dele o sustento meu e da minha família E assim também daqueles que trabalham comigo Então o Rio hoje, na verdade, ele representa muito Não só para mim, mas para todos os visitantes que vêm Aparecida por conta de Nossa Senhora É um prazer enorme Eu tenho a empresa que realiza os passeios de balsa E é um lugar agradável É um passeio que a gente vê toda a fé do povo que vem aqui Então é um trabalho sério É um trabalho de muita responsabilidade Até porque a gente navega com pessoas do Brasil inteiro e até mesmo de outros países Onde nasce o Rio Paraíba, na represa de Paraibuna Há também um programa de manejo pesqueiro É feito um levantamento de peixes existentes no Paraíba Os responsáveis contam com a ajuda de um pescador para trazer espécies para cá Com o trabalho, descobriram peixes que acreditavam nem mais existir no Rio A cobrança pelo uso da água é o que ajuda a melhorar o índice de vida aquática do Rio Segundo o Comitê das Bacias Hidrográficas Com o dinheiro se investe em melhorias com o tratamento de esgoto É o que diz o secretário executivo do Comitê das Bacias E que mostra o relatório da CETESB de 2012 Estabeleceu-se então que a partir de 2007 Seria cobrado o uso da água no estado natural E é isso que acontece até os dias atuais E como nós já dissemos É um instrumento de gestão E que tem sido muito valioso Para auxiliar na condução dos projetos Que tendem e tem essa função de melhorar a qualidade da água Há quem aponte a industrialização As marchas do Paraíba do Sul como uma inimiga Pois além do esgoto in natura das cidades O despejo de efluentes tóxicos na água afeta a vida aquática Esta empresa de celulose em Jacarií paga pelo uso da água No processo industrial Tratando a água consegue economizar Segundo a empresa não há despejo de produtos tóxicos no rio Cobrança pelo uso da água Tratamento de esgoto de até 100% em 2014 E também o reaparecimento de espécies de peixes no Rio Paraíba do Sul Em contrapartida, lixo, cava de areia e redução da mata ciliar Quais serão os pontos positivos e negativos E os desafios para os próximos 10 anos no Rio Paraíba do Sul? Em Aparecida, a expectativa é que se gaste menos Com os problemas relacionados à água E também de que haja melhora na qualidade de vida de moradores e romeiros Com certeza a qualidade de vida vai aumentar Aumentar muito Porque hoje o esgoto que é coletado na cidade É descartado em Valetas, Ribeirões e Rio Rio Paraíba, afinal E com o tratamento, o esgoto tratado aqui Vai chegar como água limpa no Rio Paraíba Nós, quando estivemos lá em 97, 96 Uma discussão muito forte sobre a questão da qualidade do rio Então, era muito comum você ouvir falar que o nosso rio estava morto Que o rio estava morto Era uma frase que batia muito E aí foi feliz o grupo que decidiu fazer Exatamente dizer que o rio não estava morto Que o rio é vivo E aí eu acho que todos nós gostamos de falar O rio é vivo O rio vivo Então, essa palavra soa bem Daí nasceu, imagino A ideia desse projeto Rio Vivo Que está de parabéns pelo seu desenvolvimento E nós estamos trabalhando para esse rio ser cada vez mais vivo O rio é a sustentação da região Ele é a vida da região Se não tivesse o rio Paraíba aqui Essa não seria a região tão procurada Tão invadida por tantas pessoas Por que tantas pessoas querem morar aqui? Porque tem condições de vida aqui Eu gostaria que cada um fizesse um pouquinho por ele As escolas conscientizassem os alunos A preservar A incentivar os pais a não jogar lixo Lixo nele As vezes a gente vê aí Sofá Ver coisas absurdas Até mesmo animais Que morrem e eles acabam jogando no rio E isso tudo ele acaba aqui poluindo E o rio vai para a nossa casa Ele entra na nossa casa Ele é a água que sai na nossa torneira Para cozinhar Para a gente tomar um banho Então acho que se todo mundo pensar um pouquinho nele Ele dá o valor ao rio Que passa aqui hoje Acho que ele seria bem Ele estaria melhor tratado O pessoal fica muito preocupado Lília, assim Que a água vai acabar no planeta Mas a água é um elemento cíclico Nunca vai acabar Mas a qualidade dela já acabou Então você vê hoje Você vai tomar água da torneira Não toma mais Você vai comprar os galões Vai comprar as garrafinhas industrializadas A água está mais cara que a gasolina Porque o pessoal já não tem mais credibilidade na água natural E você pelo rio sente o que? Rio Paraíba é a minha história, né? A gente está nele desde criança Te falei Matando aula para Conhecer o rio, né? Eu sentia quando eu era pequeno O rio bem clarinho e bem limpo Sem muito lançamento de esgoto Eu acho que a gente mantém ele vivo A Prefeitura de Ubatuba Convocou a agricultores da cidade Para a compra de produtos da merenda escolar Foi feita uma chamada pública O agricultor que tivesse interesse Estivesse dentro dos critérios Poderia vender produtos Como frutas, verduras e legumes Entre outros Um total de até 20 mil reais Durante o período de contrato de venda Que é de um ano Foi até feita uma campanha de divulgação Desse trabalho Já que são muitos os pequenos agricultores do município Para o produtor Essa é mais uma oportunidade importante De comercializar os produtos De forma segura e rentável Para outras informações sobre este projeto Basta o agricultor interessado Ligar para os números 12 3833 3500 Que é a Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento Ou ainda no 3834 4469 Que é a Secretaria Municipal de Educação Merenda Escolar E nós ficamos por aqui Lembrando que ao longo da semana Você deve nos enviar sugestões Pelo nosso e-mail TerraViva ArrobaTVBandivale.com.br Obrigada pela sua companhia Um excelente domingo Até semana que vem Música 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 Legenda por Sônia Ruberti